Ladrão, folgado e cara de pau. Vai direto na geladeira, pega um refrigerante e passeia pelo local. Vai até outra câmera, chega a olhar, desconfiado de que não funciona. Sede do crime. Bandido tenta várias vezes arrombar loja. O marginal ficou cuidando do local e percebeu que não tinha movimento algum durante a madrugada. Ele veio até o portão, conseguiu arrombar para enfim ter acesso à porta do comércio. Mão peluda e preguiçoso, acaba preso tentando pegar a bicicleta. O suspeito não gravou a entrevista, mas afirmou que só queria dar um passeio de bike até a Seasa, porque não queria caminhar muito. Polícia invade casa e encontra morador morto no sofá da sala. Além do corpo, os PMs perceberam alguns objetos revirados dentro da casa. E você vai ver também, usuários no ponto de ônibus. E ele não vem. Não teve nenhum aviso dizendo isso aí, poderiam ter avisado ontem, mas não avisaram. Eles alegam falta de combustível. Estas e outras informações a partir de agora, no Tribuna da Massa. E agora imagem ao vivo do alto da torre da sua TV na IP. Vamos lá? Olha aí está o Paraguai, Cidade Leste, Ponte Internacional da Amizade. 26 graus e temperatura na capital do turismo. 11 horas e 47 minutos. Muito bom dia. Bom início de tarde para você que está em casa com a família. Para você que está indo almoçar agora. Para você que acompanha também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube. É no Facebook, Tribuna da Massa na IP. Dá um like lá e seja um super fã também. E participe com a gente todos os dias, tá bom? Tribuna da Massa na IP. Bem fácil. E aí você tem o programa inteiro para você ali assistir a hora que você quiser, tá bom? Agora vamos falar de um outro assunto que não é Covid, mas é uma doença que está matando. Gente, é muito sério. Um enfrentamento adentro. Em menos de um ano, gente. Só aqui no Paraná, analise os números. 128 mil casos confirmados e 111 mortes no estado do Paraná. Só aqui em Foz do Iguaçu já foram registradas 5 mortes nesse ano. 5 pessoas morreram por dengue. Nenhuma pessoa morreu por Covid-19 aqui em Foz. Mas por dengue já sim, tá? E aí? Temos que ficar em alerta. Mais de 80% dos focos estão aonde? Nas nossas casas. É. A gente que está criando esse mosquito. E Foz continua contra esse mosquito. Essa guerra não acaba nunca. É todo ano. Sabe? A mesma coisa que o Covid a gente vai estar todo ano cuidando, todo dia se cuidando. Com a dengue é a mesma coisa. E você? Você já limpou seu quintal? Está limpinho? Nós vamos hoje carimbar você e fazer uma homenagem para essas pessoas que estão fazendo o papel dela. Hoje aqui no Tribuna da Massa, para você que está com essa bandeira, assim como a TV na IP, Foz contra o Mosquito, nós vamos levantar essa bandeira e homenagear você. É. Manda uma foto para mim do seu quintal limpo. Você que limpou seu quintal, pode mandar uma foto, pode aparecer na foto também. Ele só manda o seu nome e o bairro que é a sua casa. Qual bairro que é a sua casa. Tá bom? Manda para a gente e aí você vai ser aí um herói da massa. É, é isso mesmo. Você vai ser mais um herói da massa participando com a gente hoje aqui no combate à dengue. Porque olha, a dengue está matando. E você fez sua parte, então você é um herói. Então vamos aí. Manda, tira uma foto do quintal. Então faça uma pose, reúne a família se quiser lá, o filho junto, quem está limpando. Mas faça sua parte. Vamos incentivar as pessoas a fazer isso. Eu tenho muito quintal limpinho, bem cuidado. Então isso aí, quem sabe a gente pode aumentar isso aí através da televisão. Beleza? Estou esperando. 9-9-1-5-3-0-4-23. Que sacanagem foi essa, hein? O que palhaçada foi essa no transporte público de Foz do Iguaçu? Estão pensando que o povo é bobo, é trouxa? Não estou levando a sério a população? O que foi isso? Não tem ninguém fiscalizando isso daí? Passageiros de transporte coletivo ficaram na mão hoje cedo. O pessoal ia trabalhar, o ônibus não vinha. Ninguém avisou nada. Estão nem aí. Parece que estão defecando e seguindo o caminho. Alô, Prefeitura de Foz. Alô, Consórcio Sorriso. Que responsabilidade tem a empresa que faz isso e deixa o povo na mão? É o serviço público. E o povo não manda de graça, o povo paga. E não é pouco, não. Por falta de combustível. Boa parte da frota de uma empresa que integra o Consórcio Sorriso não rodou hoje. Por falta de combustível. Mas não avisou ninguém? A Prefeitura não sabia? Se não é a Rede Massa hoje de manhã ao vivo mostrar isso aqui, a Prefeitura nem tinha emitido nota, eu acho. Não sei. Como é que pode? E o povo fica aonde? Cadê o respeito com a população? Veja a reportagem. Pela manhã, os ônibus não saíram da garagem da sede do Consórcio Sorriso, responsável por parte do transporte coletivo urbano de Foz do Iguaçu. Segundo os funcionários, os ônibus não tinham combustível, ocasionado por uma suposta falta de um repasse da Prefeitura. Ninguém quis gravar entrevista. A falta de ônibus deixou passageiros a pé e causou surpresa. Não teve nenhum aviso dizendo isso aí, poderiam ter avisado ontem, mas não avisaram. E para quem está voltando ainda do trabalho de madrugada e precisa ir para o Três Agô, para essas bandas, não podem ir. Para o Foz Trans, a paralisação foi injustificada. Eles alegam falta de combustível. A Prefeitura, desde a sexta-feira, tem mantido um diálogo com eles e no dia de hoje, possivelmente, já entra um valor combinado com eles para esse repasse. Apenas uma empresa que não faz parte do consórcio operava normalmente. Segundo o Foz Trans, o consórcio é responsável por 70% das linhas de Foz do Iguaçu. Dos 72, apenas 25 ônibus operam, atendendo a região sul da cidade e parte do bairro Itaipuá, o que deixa uma parcela da população sem transporte. A Prefeitura afirmou em nota que a paralisação viola o contrato de concessão assinado em 2010. Disse ainda que não possui nenhuma dívida com o consórcio e já teria feito repasse de 1 milhão e 200 mil reais referente à compra de vales transportes escolares. A decisão seria para manter os ônibus rodando e evitar a demissão de trabalhadores nesta crise provocada pela Covid-19. No dia de hoje, entrando esse valor combinado com a empresa, creio que no dia de amanhã já voltam as normalidades, o transporte coletivo. Enquanto a Prefeitura e o consórcio discutem, os passageiros aguardam uma solução para o impasse. O que a gente pode fazer para ir trabalhar? Vão ter que buscar outro meio de transporte, não é mesmo? Então, cara, não tem o que eu fazer. Vou ter que voltar para a minha casa, vou ter que procurar outros meios. Aí então a Prefeitura não repassa um dinheiro para uma empresa, essa empresa cobra do povo. O povo que leva na cabeça. O povo é igual prego, nasceu para levar na cabeça. É isso? E acha que não tem ninguém para falar pelo povo? Quantos trabalhadores ficaram no ponto de ônibus esperando, esperando, esperando e não vem o ônibus? E ninguém avisa nada. Quantos veículos de comunicação tem aqui? Custa fazer uma nota? Eu tenho certeza, se o prefeito de Foz do Iguaçu andasse de ônibus, ele ia perceber que não tinha busão hoje. Mas o prefeito não usa o transporte público, não usa o ônibus para ir a alguns lugares. Então não percebe. Mas olha, é um descaso muito grande, porque isso aí não é de graça, gente. É igual você contratar uma pessoa para fazer um serviço na sua empresa e essa pessoa simplesmente não vai e não dá satisfação. Sabe, você é o patrão e fala, poxa, eu pago caro, o cara não vem? E daí? Faz o quê? Que responsabilidade é essa? E essas pessoas que ficaram aí quanto tempo? Olha, eu quero até abrir espaço para o povo, para as pessoas, porque quer desabafar? Você ficou indignado? Porque hoje tem muita gente na rede social. Pode comentar no nosso Facebook, tá bom? Se você hoje esperou o seu ônibus, o seu ônibus não veio. Pode comentar aí, fique à vontade. Aqui é o Espaço do Povo. Tem o Facebook do Tribuna da Massa, Tribuna da Massa na IP. Você pode entrar no programa, está o nosso programa sendo transmitido ao vivo. No intervalo eu entro, também lendo algumas mensagens, tá ok? E mandando uns abraços aí. Então você pode desabafar com a gente, tá? Quer mandar outro, quer fazer vídeo, alguma coisa, também tem o nosso Twitter, né? Tem o nosso WhatsApp, que você pode mandar. 991530423. Coloca o seu nome, se identifica como cidadão e se está indignado ou não. Porque o que eu vi de pessoas indignadas hoje, comentando nas redes sociais, o pessoal está guspindo marimbona. Uma baita sacanagem o que fizeram com o povo hoje aqui de Foz. Vamos aguardar que ainda hoje tem mais informações sobre o transporte, porque não normalizou ainda. A prefeitura não pagou, a empresa não vai para a rua. E quem paga é o povo. Na tela agora, vamos mostrar o indivíduo que vai chegar na delegacia. Foi pego com a mão na massa, ou melhor, com produto. Um homem foi preso a tentar furtar uma bicicleta. Mas esse daí é tão ladrão que ele rouba de um bolso dele para esconder no outro. E tão ladrão que é. Velho conhecido da polícia. Agora, ele falou que foi a polícia seguinte, ele só queria pegar essa bicicleta porque ele estava com preguiça de caminhar até o Seasa. Ó o preguiçoso, vai. Oscar Martins Acosta, de 38 anos, foi pego pelos seguranças e entregue à polícia militar. Ele é acusado de tentar furtar esta bicicleta. De acordo com a polícia militar, o dono da bicicleta havia deixado ela do lado de fora do supermercado, na Vila Portes, para fazer uma aposta na lotérica. Assim que se distanciou, Oscar aproveitou o momento para tentar pegar ela e sair de fininho. Segundo a equipe de prevenção do supermercado, o suspeito já é um velho conhecido por conta de outros furtos. A mesma equipe da PM prendeu ele na semana passada, furtando carne em outro supermercado no centro da cidade. O suspeito não gravou entrevista, mas afirmou que só queria dar um passeio de bike até a Seasa, porque não queria caminhar muito. Com ele foi pega esta mochila. Dentro, além de álcool em gel e alimentos, havia também algumas peças de roupas. Entre elas, este casaco feminino, ainda com a etiqueta. O paraguaio será ouvido e autuado pelo crime de furto. E o pior é que daqui a pouco, a audiência de custódia já ganha liberdade e volta para a rua fazer o quê? A mesma coisa. Vamos agora com o trabalho da polícia militar. Recuperou um carro roubado em Curitiba. Veja como foi. Segundo a polícia, o carro tinha sido tomado por bandidos fortemente armados. Os criminosos renderam a vítima e roubaram o veículo. Com placas de Curitiba, ele foi apreendido e encaminhado ao pátio da delegacia de polícia. Olha só, os policiais militares faziam um patrulhamento de rotina pela avenida Tancredo Neves, no sentido bairro Itaipu C, ao Porto Belo. Aqui, estranharam do carro estacionado no acostamento. O que chamou a atenção foi o pedaço de vidro que estava no lado do veículo. Na checagem do chassi das placas, constataram que o veículo era roubado. O carro deve ainda passar por perícia. A polícia deve investigar como o veículo parou aqui na fronteira. Daí o cara rouba o carro lá em Curitiba, chega na fronteira, estaciona lá. Daí o cara vai lá e quer roubar o carro do ladrão, entendeu? Está complicado, gente. A impressão que teve ali foi essa. Daí lá, espalhou o alarme, o ladrão que foi igual abandonou. O ladrão deixa o carro parado ali para fazer outra correria. O outro ladrão vai lá e quer roubar o carro do ladrão. Ladrão roubando o ladrão aqui na fronteira, está desse jeito. E tanto que tem ladrão que vai aparecer a cara dele hoje no programa. E tem moradores do bairro que quer pegar ele. Você pode ajudar a gente. Preste atenção, eu vou soltar só o trechinho da reportagem. A lata, folgado, espaçoso. Pensa um vagabundo que vai cair a casa dele logo, logo. Se você reconhecer, denuncie. E a polícia tem que fazer o papel. Vejam. Um homem bem vestido, fora de qualquer suspeita. A invasão foi no último feriado, no bairro Montevidéu, que fica próximo às penitenciárias. Não suporto mais a onda de volta. Compraram ferramenta, o pessoal vem e rouba. Compram material, o pessoal vem e rouba. Compram criação, rouba tudo também. Que caixa de ferramenta, o pedreiro foi roubado. Já, já essa reportagem é aqui no Tribunal da Massa. Mas agora eu vou mostrar um outro ladrão tentando, fazendo de tudo para arrombar uma loja no centro de Foz do Coa Sul. Reportagem na tela, vai! A câmera de segurança dentro da loja gravou a ação do ladrão. Ele chega na porta, tenta abrir a corrente com o cadeado do lado de fora, mas disfarça e em seguida retorna. Ele vai até a extremidade da porta e tenta quebrar o vidro. Depois se agacha e, aparentemente, usa a força para arrombar. Mas o marginal consegue danificar a fechadura de baixo e abre a porta. Tudo aconteceu numa loja de equipamentos para piscinas, no centro da cidade. Pelos indícios, o bandido já tinha cometido um crime antes de chegar até aqui. Podemos observar pedaços de madeira, também um receptor de TV a cabo e alguns talheres que podem ter sido furtados de uma casa. O marginal ficou cuidando o local e percebeu que não tinha movimento algum durante a madrugada. Ele veio até o portão, conseguiu arrombar para, enfim, ter acesso à porta do comércio. O ladrão não foi identificado. No muro, cerca elétrica e uma concertina. Mas nada impediu a ação do bandido. As sacolas com os objetos que tinham sido carregados por ele ficaram no local. Até o final da madrugada, não tinha sido apurado o que teria sido furtado da loja. Mas é outro comerciante que chega para trabalhar, uma pessoa que gera emprego na cidade, tentando se levantar novamente depois dessa pandemia e esses dias parados. Aí vem esse vagabundo para dar prejuízo. Queria quebrar o vidro, queria arrombar ou buscar alguma coisa nessa loja por encomenda. Então, se alguém reconhece pela jaqueta, o pessoal já sabe qual bairro que é. Pode ligar aí para a polícia e a polícia vai identificar. Ele pode ser iniciado ainda, 197-190-153. E aí, outras vítimas também, como você viu aí. Agora eu vou mostrar um outro ladrão. Presta atenção. Agora sim, a reportagem completa. Descarado ladrão cara de pau invadiu a propriedade. Para a terceira vez, gente. Nos últimos meses. Está acostumado. Ele fica tão à vontade que parece que está na casa dele. Vejam. A invasão foi flagrada pelas câmeras de monitoramento da propriedade. O marginal de cara limpa surge no canto da tela. Pula o muro e vai direto nas geladeiras. Pega um refrigerante e passeia pelo local. Vai até a outra câmera. Chega a olhar, desconfiado de que não funciona. Mexe nas cadeiras e segue para o banheiro. Dali, pega o chuveiro e uma torneira. Na saída, leva talheres e espetos. Revejam as imagens. Um homem bem vestido, fora de qualquer suspeita. A invasão foi no último feriado, no bairro Montevidéu, que fica próximo às penitenciárias. De janeiro até agora, neste local, foram três visitas indesejadas. O prejuízo passa de dois mil reais. O bairro Montevidéu é novo. Tem apenas onze residências. De outubro do ano passado até agora, foram mais de vinte furtos cometidos. Este morador foi o primeiro a construir no bairro. Antes mesmo de concluir a obra, foi obrigado a se mudar, por conta da onda de furtos. Não suporto mais a onda de roubo. Compraram ferramenta, o pessoal vem e rouba. Compram material, o pessoal vem e rouba. Compram fiação, rouba tudo também. Quer caixa de ferramenta do pedreiro, foi roubado. Este outro trabalhador sequer começou a construir, por medo de ser a próxima vítima. A preocupação é grande. Para piorar a situação dos moradores, os terrenos vazios estão praticamente tomados pelo mato, o que serve de morada para os bandidos. O pessoal não está se importando em vim limpar. A roubadeira está grande, está difícil para o morador que está aqui. Tem gente que está dormindo nas construções, sem teatro, sem ter iluminação, por causa da onda de roubo. O pessoal não está se importando em vim limpar. Reconheceu? Sabe quem é? Sabe? É? Vamos ligar lá então? 197? Hã? Colocar a equipe lá? O pessoal do GDR? Só para levar para a delegacia. Vai buscar lá para a delegacia, mostra para a população que a polícia sabe o que é que são esses vagabundos aí, tá? Porque o que mais deixa o cidadão de bem indignado é ter a propriedade invadida. A sua casa está sendo arrombada por bandidos e eles vão levando. Todo mundo fica com medo. O cara levar até a fiação não dá para ter. Vai construir, os caras levam tudo. Ferramenta rouba tudo, sabe? Por favor, vamos dar uma resposta aí. Mais patrulhamento à noite, pegou o indivíduo caminhando que não tem lugar para morar, leva lá. Liga agora e fala quem é esse cara, onde ele mora, onde é que ele dorme? Mora na rua? É? Mora na rua? 197, GDR nele. Leva lá, indicia, não vai ser preso. Mas vai ficar indiciado e o pessoal já vai saber. Ah, esse aqui é o fulano, tá? Aí, onde ele passar na rua, o pessoal vai tomar cuidado já. A verdade é essa. Caminhou ali, o pessoal, ah, esse aqui que apareceu, esse que apareceu no tribuna, tem que cuidar. Esse aí é ladrão, hein? Esse aí rouba. Tem que ser desse jeito. E a polícia civil fez uma investigação nesses dias e mostramos aqui um casal que anda furtando um monte aqui em Foz. E nunca vai preso. E a polícia que divulgou as imagens. A gente não inventa história. A polícia divulgou as imagens. Colocamos aqui pra orientar você, cidadão. Pra tomar cuidado, sabe? Esse aqui é vagabundo. Esse aqui, ó, fica esperto. Tá? Então, por favor, denuncie. Alô, Vila Cê. E o amendoim, hein? O amendoim foi encontrado morto dentro de casa. Morador conhecido na região da Vila Cê. Daqui a pouco, a reportagem. Os vizinhos perceberam que desde sábado o amendoim não saía de casa. Não saía. Cadê o amendoim? A polícia foi lá, entrou na casa e encontrou o homem morto. A casa tá meio revirada. Tá? O que aconteceu? Hã? O que será? O que há por trás dessa morte? Daqui a pouco, a reportagem completa deste caso aqui em Foz do Iguaçu. Tá? Agora vamos com imagens ao vivo, mostrando a nossa linda Foz do Iguaçu. O centro da cidade. Olha só aqui, ó. Hã? Mais de 180, 140 hotéis em Foz do Iguaçu. Nossa, que loucura, gente. Hã? Todos fechados praticamente, né? O pessoal da hotelaria tá passando dificuldades mesmo, viu? A gente analisa aqui imaginando os funcionários preocupados pra ganhar conta de repente. O patrão tem que pagar imposto pro governo, paga imposto pra prefeitura, sabe? Tem que ficar fechado. E quando que vai se enreguer isso? Como? Será que tem uma luz no fim do túnel? Porque tem muito empresário que eu não penso que tem uma luz vindo pra ajudar. É um trem vindo que vai arregaçar de vez. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o Gelson Negão tá aqui, trazendo uma boa notícia hoje no programa pro povo da hotelaria aqui de Foz do Iguaçu. Você que é do ramo da hotelaria, setor de turismo, presta atenção, Gelson. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos do Tribuna da Massa. A gente tem mantido o assunto turismo no nosso radar, primeiro por questões óbvias. É a base da economia da cidade de Foz do Iguaçu e dos mais importantes segmentos da economia brasileira. E ontem à tarde, Luciano, em coletiva no Palácio do Planalto, o Ministério do Turismo anunciou a liberação de mais 5 bilhões de reais para socorrer os micro, pequenos, médios e até os grandes do ramo do turismo. Como é que vai funcionar? Esse dinheiro vai para um fundo geral do turismo e de lá será, mais uma vez, repassado para os empresários. Uma queixa recorrente e que chegou, inclusive, ao Palácio do Planalto, por parte dos empresários da área de turismo, é a demora no encaminhamento de propostas de bancos oficiais e não oficiais para esse socorro econômico. Luciano, quem é do segmento de turismo, você que é empresário, tem uma lanchonete, um restaurante, um hotel, porque a gente não está falando só dos hotéis. Os hotéis são uma base importante do processo, mas tem toda uma cadeia de serviços nesse entorno. E gente que não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento desse mês. Já deu férias, já negociou, já dispensou, já fez acordo com o banco de horas e, a partir do mês que vem, não terá mais recursos. Por isso, esse dinheiro é importante. E junto com o anúncio dos 5 bilhões de reais, vem a promessa do governo de que essa liberação, através do Fundo Geral do Turismo, será agilizada. Porque, Luciano, quem precisa do dinheiro, precisa do dinheiro para agora. É para já. E outro detalhe, com condições muito claras e bem definidas em relação a como o empresário vai pegar e vai devolver esse dinheiro. Ninguém quer o dinheiro de graça, não. Quer pagar. Mas quer pagar com condições que, obviamente, caibam na vida ou na retomada dos negócios. O setor do turismo, Luciano, foi o primeiro que sentiu o impacto da pandemia de Covid-19. Antes mesmo dos primeiros casos serem anunciados no Brasil, o segmento já sentia o baque a partir de pacotes e viagens internacionais. Outra expectativa enorme do setor também fica para o anúncio, ou o provável anúncio, nas próximas horas, da liberação de algumas fronteiras importantes do Brasil, entre elas, Argentina e Paraguai. O presidente Jair Bolsonaro está tentando convencer o ministro Sérgio Moro a rever o prazo de liberação das fronteiras. O presidente quer já a liberação das fronteiras. Por exemplo, a Ponte da Amizade, o que estava previsto, segundo o Sérgio Moro, só para o dia 2 de maio. A gente sabe que há uma interação importante do segmento de turismo com a liberação dessas fronteiras, Paraguai e Argentina especificamente. Agora tem que entender também, Luciano, como é que as autoridades paraguaias e argentinas serão receptivas a isso. Porque nós sabemos que, tanto quanto Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu, aqui do outro lado da Ponte Tancredo Neves, também dependem umbilicalmente do turismo. A gente está falando de uma coisa só. Portanto, o conjunto de providências tem que atender todo mundo. É um passo importante. Agora, o socorro não pode demorar para chegar, Luciano. De nada adianta R$ 5 bilhões à disposição se o dinheiro não está na caixa do empresário para pagar as contas do mês. Porque para falar até para pagar é fala. O povo quer ver a ação e rápido ainda. Muito obrigado. Um abraço, Gelson Negão, ao vivo com a gente aqui no Tribuna da Massa. E essa é a boa notícia para o setor de turismo. Muita gente precisando mesmo. O pessoal de eventos também. Um abraço para vocês. Forte abraço aí, viu? Ontem o Charles, fotógrafo, mandou para o programa. Manda um abraço para os amigos. Está todo mundo parado. Todo mundo não tem evento na cidade mais. E esse pessoal que trabalha com estrutura, com som, decoração de festas e eventos, fotografia, filmagens. Todo mundo parado, gente. Sabe? Então vamos torcer que passe logo essa fase e vocês possam trabalhar. Um abraço. Tem nosso carinho, tem nosso respeito aqui. Deixa eu falar de um empreendimento que você pode fazer. De repente você sonha em comprar uma casa. Você sonha. Aí você começa a juntar na poupança. Esquece. Primeira coisinha que der é que precisou de um dinheirinho. Você vai e tira o dinheiro da poupança e fala. Depois eu coloco de volta. Coloca nada. Aí você quer comprar uma casa? Faça como eu estou fazendo, gente. Quer ver? Mostra aqui na tela para o pessoal de casa prestar atenção como é. Você paga metade da parcela com HS Consórcios. Eu estou fazendo isso aqui, gente. De R$ 200 mil. Se eu for contemplar esse mês, no outro dia tem R$ 200 mil na minha conta para comprar uma casa. Olha que beleza. Aí você pode alugar a casa. E o próprio aluguel da casa paga. Hoje eu pago R$ 683, gente. O Luciano mostrou o contrato aqui. R$ 683. Por quê? Porque eu estou pagando a metade da parcela. Até a contemplação. Depois da contemplação, aí sim. Aí eu posso pagar para a parcela cheia, mas já estou com o dinheiro. Entendeu? E tem gente que... Ou tem empresa que compra. Se eu for contemplado e quiser vender, paga 17% do valor que eu tenho na carta de crédito. Quer mais dinheiro que isso, gente? É mais que poupança. Então, para de investir em poupança e vem para a HS. A HS você investe a metade da parcela até a contemplação e você vai alcançar o seu patrimônio de uma forma saudável. Sabia? Então, dá uma ligadinha agora e manda a mensagem. Eu quero. HS Consórcio Rodoviário. Eu quero. 9-9-8-10-17-21. 9-9-8-10-17-21. São várias opções e que um consórcio tem planos bem facilitados que você pode pagar. E é nessa época que você tem que guardar esse dinheirinho para você tentar crescer na vida. Vai lá. HS Consórcio. 9-9-8-10-17-21. Voando. Polícia Rodoviária Federal apreende cigarros. Vamos ao vivo a Cascabel saber os detalhes desta apreensão chegando com a gente mais um dia. Boa tarde, Cristiane Guimarães. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Essa apreensão aconteceu na BR-277 logo no início da manhã de hoje, por volta das 6 horas da manhã. A Polícia Rodoviária Federal tentou realizar a abordagem, mas os motoristas de duas caminhonetes fugiram em alta velocidade. Um deles chegou a assaltar do utilitário ainda em movimento e fugiu pelo mato. Grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai estavam dentro das duas caminhonetes. O utilitário com placas de Minas Gerais foi tomado em assalto em Mogi das Cruzes, interior de Minas, em novembro do ano passado. Já a caminhonete com placas do Rio de Janeiro foi roubada também na cidade de Guapimirim, na Baixada Fluminense, em fevereiro deste ano. Dois carros aí, furto e roubo, carros frutos de outros crimes que já estavam sendo utilizados aqui para o contrabando. Nessa situação ninguém foi preso, infelizmente, ainda, porque a Polícia Civil instaurou uma investigação para apurar aí de quem pertence todo esse cigarro que foi levado agora para o depósito da Receita Federal aqui de Cascavel e está sendo, neste momento, contabilizado. Olha aí, viu? O contrabando, o cigarro, abastecendo outros crimes, movimentando outros crimes, provocando outros roubos. Os caras roubam um carro para carregar com cigarro. O que é isso, gente? Olha que loucura! Olha aí, não tem passageiro, só tem o banco do motorista e o motorista ali pronto para tudo, né? Matar ou morrer? Agora, jogou o carro na quiçasse e fugiu a pé. Ah, outro vem e pega. Olha a estrutura dessas quadrilhas, gente. Se a caminheta foi tomada de assalto, outro veículo também roubado, quantos veículos só estão usando veículos assim? Obrigado, viu, Cris, pela sua participação. Daqui a pouco eu volto com você com outras informações. Vizinhos atentos. Vizinhos que percebem no dia a dia o comportamento de quem mora ao lado. Ou pelo muro ou na calçada da casa, mesmo em tempos de pandemia, de isolamento social. Aqui em Foz do Iguaçu, vizinhos perceberam que uma pessoa que morava ali ao lado, de repente, sumiu. Desde sábado. Ontem era quarta-feira e ele não aparecia. E o outro, cadê o amendoim? Oh, você não viu o amendoim? Cadê o amendoim? O que aconteceu? Chamaram a polícia. A polícia entra na casa e encontra o homem conhecido por amendoim, morto no sofá da sala. Vejam. Os policiais militares foram chamados por vizinhos desta casa que fica na rua Maceió, no bairro Itaipu C. Um forte odor tinha sido o sentido. Os vizinhos contaram aos PMs que o morador vivia só e não era visto desde sábado. Diante da informação e da preocupação do que teria acontecido, os policiais entraram na casa. Ao abrir a porta, puderam se deparar com o corpo do morador no sofá da sala. Elias Lopes Ferreira era conhecido por amendoim. Além do corpo, os PMs perceberam alguns objetos revirados dentro da casa. Desconfiados com os indícios, a delegacia de homicídios foi acionada. Equipes da polícia científica também acabaram comparecendo. Ao examinar o corpo, os peritos constataram que Elias sofreu morte natural por não haver qualquer sinal suspeito que indicasse uma agressão. O que pode se concluir até o final do exame na casa é que o morador passou mal depois de ter se deitado no sofá. Elias era bem conhecido no bairro e deixa dois filhos que moram em São Paulo. O corpo dele foi recolhido e encaminhado ao IML, onde vai passar por exames que vão apontar a causa da morte. Tristeza para a vida de uma pessoa, né? Muitos ficaram pensando que ele agonizou sozinho nessa casa, sem ninguém, começa a passar mal, não tem ninguém, ele pediu um socorro. Tinha alguns objetos, panelas caídas na sala, entre a sala e a cozinha e possivelmente ele estava na cozinha e foi se escorando, bateu, derrubou a panela no chão e caiu no sofá e ali não levantou mais. Que triste, que triste, sabe? É por isso que eu falo que ninguém merece viver sozinho, né gente? Ninguém merece viver sozinho, tenha sempre uma pessoa do seu lado, sabe? Porque sozinho ninguém merece, ninguém nasceu para ficar sozinho, tá? Força aí para os filhos e os vizinhos que tanto gostavam e parabéns aos vizinhos, né? Parabéns pela atitude de se preocupar com o próximo. Não saiu, não está aqui, não veio, você viu, não viu? Todo mundo junto, preocupado e chamaram a polícia, tá? Ainda bem, ainda bem. Olha só, os moradores de Foz do Iguaçu ficaram na mão hoje por conta da paralisação de alguns ônibus de uma empresa. Uma empresa que afirma que não recebeu um dinheiro da prefeitura de Foz, aí não tinha o diesel para sair. E como é que está a situação neste momento? Vamos saber agora ao vivo? Vamos com a nossa repórter Cris Neres, que está no Terminal de Transporte Urbano de Foz do Iguaçu. Tem alguém conseguindo embarcar aí, Cris? Boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos. Ó, realidade triste aqui no Terminal de Transporte Urbano aqui de Foz. Conversei com várias pessoas, muitas foram pegas desavisadas hoje de manhã, até conseguiram chegar no trabalho. Mas agora, que precisam voltar para casa, porque até a carga horária foi reduzida, por conta aí dessa pandemia, as pessoas estão preocupadas. Por quê? Está acontecendo da seguinte forma, Luciano. Essa van que você está vendo aqui faz parte das 40 que foram disponibilizadas aí por meio do Foz do Trânsito Prefeitura para poder rodar no lugar dos ônibus de duas das cinco empresas que compõem o Consórcio Sorriso, que não colocaram os ônibus para rodar hoje. Há pouco tinha alguns veículos aqui do lado, mas são pouquíssimos ônibus que a gente encontra aqui no Terminal e de poucas linhas, porque como todo mundo sabe, geralmente as empresas aí ficam responsáveis por cada área da cidade, né? Então ali, por exemplo, tem um do Profilurbe, acabou de encostar. Desse lado aqui também tem o que passa no Copacabana, região ali do Jardim Naipi, Guarapuava. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui, a gente conversou com uma família, eles chegaram aqui no centro, conseguiram chegar de vã, mas estão aguardando para ir lá para o Portal da Foz e não conseguem. Conversei com uma outra senhora ali, ela acabou me dizendo o seguinte, que ela está tentando ir lá para a região do Morumbi, mas não consegue. Ela veio da Vila C, ficou uma hora no ponto, esperando, conseguiu pegar uma dessas vãs aqui para poder chegar até o centro da cidade. O pessoal que for, que precisa realmente do transporte e passar a vã e ficar desconfiado, está assim, elas estão identificadas com o número da linha do ônibus que seria o normal. Essa aqui, por exemplo, ela é de Três Lagoas. E a tarifa já está o valor aqui também. Conversei com o motorista, ele falou que eles estão fazendo o seguinte, o próprio motorista cobra, o próprio motorista orienta, enfim, leva os passageiros. Então, tem bastante reclamação do pessoal aí em relação a essa questão dos ônibus. A gente sabe que foi essa confusão que teve hoje de manhã, né? A empresa alegando que não tinha recebido repasse da prefeitura, enfim, a prefeitura falando que repassou o dinheiro do combustível, mas a situação é essa. E cada vez está juntando mais gente. Vou pedir para o Gleice mostrar. O pessoal está vindo aqui para o terminal e fica meio perdido sem saber o que fazer. Então, pessoal, tem poucos ônibus rodando, mas colocaram vãs à disposição aí para poder fazer com que vocês consigam chegar em casa. Isso não quer dizer que vai ser no horário normal, tá? Porque desde o início da pandemia mudou tudo. Então, os horários estão bastante restritos. Tem pouco ônibus rodando. E agora, o pessoal tem que ficar atento para a questão das vãs. Estarão devidamente identificadas com o número dali, inclusive o valor da tarifa. Luciano, daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês aí como é que está a situação ao longo da cidade aqui. Vamos tentar percorrer umas ruas aí. Uma palhaçada o que estão fazendo com a população aqui em Foz do Iguaçu. Aí, ah, faltava o diesel. Dá o diesel para os caras lá. Não, pega um vãs agora e coloca lá para tentar suprir. Aí o povo nem presta atenção em vãs. Só que aí está aí no terminal, no ponto de onde o pessoal não vai olhar, sabe? Que situação... Olha, é algo assim, gente. Se contar, ninguém acredita, sabe? Uma empresa, ninguém avisou ninguém. O povo está lá feito idiota. População que paga. Tem gente que está chegando aí pensando que está tudo normal e não está. Porque ninguém sabe, sabe? E o Fosso Trânsito, me perdoe, errou feio. Tinha que ter avisado a população. Não deixaram isso acontecer, sabe? Alô, Ministério Público tem que entrar no meio, sabe? Pega o Mafra, manda o Mafra lá para o terminal lá. Então o Mafra sai do Espírito Marimbondo lá também. Tem que ter uma punição para quem faz isso. Não sei se para a Prefeitura, porque, ó, o lesado foi o povo. A população foi lesada. Mandaram, deixa eu ver aí, uma pessoa mandou uma mensagem para a gente. Mandou aqui. Ó, participação, pessoas que foram prejudicadas hoje pela manhã. O Luiz mandou para mim. Eu sou o Luiz, do Cidade Nova. Também estou no ponto esperando o busão, que até agora não passou. Eu não fui trabalhar por não ter busão. O Luiz. Aí o Luiz fala o quê para o patrão dele? O patrão dele quase mandando embora já, por causa que não tem movimento. Já estava fechado o comércio. Aí o Luiz não chega, né, Luiz? Você não chega, né? O pessoal do Facebook fica à vontade, viu? Pode comentar aí. Você foi vítima também. Pode desabafar. A rede massa daqui precisa desabafar, tá? Se penso que ninguém vai dar voz para o povo, caíram do cavalo, tá? Penso que pode fazer o que quiser com o povo, que ninguém faz nada. Aqui tem rede massa, aqui tem tribuna. Fica esperto. A Fátima. Bom dia. Sou a Fátima do Morumbi 2. Meu marido ficou no ponto de ônibus desde as 5h30, esperando o ônibus para ir trabalhar. E não passou até as 7h. Canalhas. Tá? Vai falar o quê para o senhor? Das 5h30 da manhã às 7h, esperando o ônibus, tá? Que você não ia buscar de graça. Ele tem que pagar para andar com vocês. E vocês não avisam. Estão pensando o quê? Que loucura é essa? Que país que a gente vive? Quem que pode fazer justiça com um negócio desse? Os caras fazem o que querem com o povo e ninguém faz nada? Não vai ter punição para ninguém? Fica isso? Esse senhor aí que a gente mostrou agora? Deixe seu comentário. Se você também foi vítima, pode desabafar aqui na massa, viu? Pode mandar no nosso Facebook ou também no nosso WhatsApp. Cara, eu vou falar uma coisa, eu tenho que me segurar aqui. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto